Primeiro, que nós temos um orgulho imenso do talento que você representa para a Paraíba e agora, Paraíba mundo afora. A gente tem muito orgulho de muitas vezes ter contado a sua história aqui no nosso programa e participar de alguma maneira desse seu sucesso. E segundo, continue inspirando outras pessoas a acreditarem nos seus sonhos. Você é um jovem que tinha tudo pra... Ah, vou continuar fazendo meu trabalho aqui, mas eu queria mais e lutou por esse mais. E você tem feito a diferença e inspirado muitas pessoas. Parabéns, viu? Obrigado. Mandar um beijo pro seu pai e pra sua mãe que tá assistindo o programa. É, tá assistindo a gente, meus queridos. E dá o seu Instagram pro pessoal seguir você. Bom, quem quiser acompanhar meu trabalho é o arroba Jarisvaloficial. Segue lá, tá tudo lá. Tem tudo. Tem tudo. Vídeo, aula. Agora explica. Deixa eu tirar esse... Tire, tire, deixa eu tirar o microfone também. Pronto, que ele faz... Gente, vocês não estão entendendo o que esse moço faz? Eu tô fazendo um negócio aqui, vai... É, não, vou deixar você sem microfone, tire a jaqueta, fique à vontade, tome conta, o artista... Seguro, botar aqui, pronto. Você vai dançar comigo? Ah, meu Deus. Falta muito. Pronto, Praga. Pronto, Pronto. Tchau. Tchau. Tchau.